Mudar um pouquinho de assunto, olha só, o IELAR começou a entregar os avisos prévios para funcionários dos projetos sociais mantidos pelo Instituto. Essa foi uma determinação aí da Prefeitura de Rio Preto porque nos próximos dias os contratos entre o município e a instituição vão vencer. E como nós já mostramos várias vezes aqui no nosso SBT interior, o IELAR está impedido de receber recursos da Prefeitura de Rio Preto porque está com as contas de 2010 e também de 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O repórter Melissa Alcântara está em um desses projetos e ao vivo conversa com a gente lá em Rio Preto. Mel, bom dia para você. Como é que ficam os atendimentos desses projetos? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, os atendimentos vão ser mantidos, vão continuar sendo oferecidos normalmente. Isso porque é a Prefeitura que vai, a partir dessa data então, realizar esse atendimento, dar toda a assistência a essas crianças que são atendidas por esses institutos. Eu estou aqui com a Secretária de Assistência Social, Maria Silvia, que vai explicar para a gente como é que vai ser, como é que a Prefeitura vai assumir essa situação, o que vai acontecer, Maria Silvia. Olha, a Prefeitura nós estaremos aí tratando nesse período de 30 dias do direcionamento desses trabalhos. Nenhuma criança ficará sem atendimento, as famílias podem ficar tranquilas, porque nós estaremos nesse processo agora, que foi dado o aviso prévio, nesse mês, nós estaremos trabalhando no sentido de organizar os serviços para, a partir da finalização desses 30 dias, os serviços terem continuidade sem ter prejuízo no atendimento. Vão precisar ser contratados outros profissionais? Os que estão hoje podem concorrer a essas vagas? Quais são as situações que vocês estão analisando? Então, esses funcionários, após o cumprimento do aviso prévio, ele poderá concorrer às vagas que estiverem abertas, certo? Através do processo seletivo que é feito com as entidades parceiras, eles poderão concorrer às vagas se for interesse deles. E terminado esse prazo, no dia seguinte a Prefeitura já vai estar com tudo montado, nenhuma criança, como você disse, vai ficar sem esse atendimento? Sim, nesse período de 30 dias será feito esse processo de transição de um serviço para o outro, mas as crianças terão continuidade de atendimento. Muito obrigada pela sua participação aqui. E olha só, a Casa Grande, o Ialar informou que 100 funcionários devem ser demitidos dos projetos sociais e que já começou a entregar, então, os avisos prévios a outros 250 funcionários do hospital. Neste caso, no caso do hospital, caso a Prefeitura aceite a proposta de que uma outra empresa tome conta da administração da entidade, esses funcionários, então, podem ser recontratados. Casa Grande. Lembrando, né, meu, que o Ialar e a Prefeitura conversaram, tiveram uma reunião nos últimos dias, o Ialar apresentou um possível parceiro que tocaria os projetos ali envolvendo o hospital, um parceiro do Paraná. Agora, a Prefeitura vai receber, tem 15 dias para receber um projeto formalizando essa parceria para, então, verificar se vai ou não aprovar essa mudança de administração. É uma pena, né, Melissa, o desenrolar que essa historiatura está tendo. A gente tem acompanhado desde o comecinho. Muita gente precisa do atendimento, tanto do hospital quanto dos projetos sociais e está sendo prejudicada por tudo isso. Obrigado pela participação. Bom dia para você. Muita gente precisa do atendimento.